Mas é, mano, quando eu conheci o Victor, conheci ele numa fase que tava, mano, pegando gosto de treinar, mas eu gostava muito de beber isso aí ainda, né, lembra? Nossa, eu amava, ia sair no shape, né, já era, os camisetas tudo torando, lembra? Ela e Marília eram aquelas festas de faculdade, sabe, cervejada, mas já passava pela cabeça competir? Não, não, só queria o físico pra isso mesmo, né? Só queria, nós gostava de treinar pesado já, lembra? Era natural ainda aquela época, quando a gente conheceu, antes da facul, você era natural. Não, eu já tava sem tomar nada, mas eu já tinha tomado uns anos atrás. Sim, mas aquela época você... É, tava de boa. E aí, mano, a gente se conheceu através de um amigo nosso, quando eu mudei pra Marília, eu era de garça, né, é quando eu mudei pra Marília, tinha 17 anos, aí logo no início, sim, conheci o Victor, nós começamos a treinar junto, ele treinava na academia perto da... Da facul. Da facul, ou perto do... Do gás, do gás, do lado do gás que eu trabalhava, tinha um mineiro lá. E eu treinava em outra academia, que era onde o Rafa, que era o personal, dava aula lá, e a gente começou a treinar tudo lá, e aí, mano, virou uma família, tá ligado? Mas nunca mais se desgrudou. Mas eu acho que foi, assim, a gente se conheceu naquele momento que a gente tava já criando um propósito. Sim. Tava saindo daquela fase de cachaça, de rolê, querendo... Criar alguma coisa, né? Exato, exatamente. Tanto que, assim, a gente começou a treinar junto, coisa de pouco tempo, assim, o Rafa já falou, vou competir, nós vamos embora, vamos fazer isso, vamos, vamos atrás, correndo atrás. Tanto que a gente nem foi pra muito rolê junto. Nem foi, nem foi. Mas não foi. Mas não foi. Não, não foi. Causaram. Mas isso que não foi, valeu a pena. Valeu, chega, não pode mais. E aí, logo depois, eu falei, não, vou competir, e aí, tipo assim, mano, realmente, mudei minha vida muito, assim. Tipo, tinha, lembra, mano, tinha muito amigo de balada, e aí, tipo assim, mano, ficou só eu, o Victor e o Rafa. Porque era, na época, era um... Vocês passaram por isso, era um esporte que ninguém conhecia ainda, assim. Então todo mundo zoava a gente. Todo mundo, pô, pra que é isso, pô? Imagina, molecada de cidade pequena, cachaça, fim de semana. Gastando tudo o que tinha. Exato. Se fuder ainda. Exatamente. Aí, quando a gente começou a focar nisso, muitas pessoas queriam trazer... É normal, é normal, os amigos queriam trazer a gente pra cachaça, mas a gente tava focado no propósito ali. Então foi ali que a gente começou a construir, e eu acho que, sim, foi a mudança nossa, minha, do Rafa, do outro Rafa também, que o outro Rafa que uniu a gente, ele é mais velho que nós. Então a gente vê ele como o irmão mais velho. Sim, o Rafa Bernardes. A gente, ele... A gente já sempre respeitou ele como o irmão mais velho. Mano, louco só atrai louco, né? Louco só anda com louco. O Rafa é o mais louco do mundo. Louco só anda com louco. O Rafa Bernardes é o mais louco do mundo, do mundo. E aí a gente... Você é um louco consciente. É, é, é. Todos nós. Todos. E você, desde o primeiro campeonato do Rafa, você tava lá com ele? Tava. Desde antes do primeiro. Antes do primeiro campeonato. Quando o Rafa falou, eu falei tudo do tio. O Vitor, o Vitor, o Vitor que me ajudou a apagar meu primeiro ciclo, mano. Bela amizade, hein? Foi, mano. Não tem muitas dessas por aí, né? Falei, tio, mano, vou competir e tal. Hoje, beleza, né? Mas imagina na época. Era aquele amigo que a mãe fazia. Eles abriu o WhatsApp e vai. Chama as velhas. Não, eu era de casa. Abriu o WhatsApp e falava, vai, chama as velhas aí que eu vou te ajudar. Você tá sem texto, eu vou te ajudar, vai. Não, mano. O Vitor tinha um amigo lá do Paraguai e não era do Willian. Não, nem fala o nome não, pô. Tá louco? Fala as fontes não, cara. Não, e aí ele, o Vitor falou, mano, ó, o Rafa vai competir e tal, mas precisa disso, disso, disso. Eu lembro que eu fui fazer a preparação com o Júlio, né, mano? Ele me passou uns bagulhos que eu nunca nem tinha pensado na vida. Só conhecia a Dura Teston, né? E ele me passou uns bagulhos lá, falei, ixi, tio, fodeu, mano. De H, caralhinha, agora. Que porra que é essa? E aí o Vitor falou que o cara lá, falou, mano, assim, assim, assim. O cara, mano, você bota o seu na reta, falou, mano, bota, mas não vai te pagar e do jeito que dá. Nós pagamos dez meses pagando o bagulho. Dez meses pagando o negócio. E aí foi, mano, e foi assim que começou. Ah, é o bolo no começo. Todos os campeonatos, meu pai dava um dinheiro, o pai do Rafa, a tia do Rafa. A gente saía de Marília, de carro, com a Saverinho, Saverinho, né, tá ligado? Saverinho, né, o pega. Vou comprar uma Savera ainda, igual aquela. Igual aquela, tem que ser. Vou comprar igualzinho aquela. E aí a gente saía de Marília, já ia parando. Parava no depósito, pegava o dinheiro com meu pai, parava na loja do pai do Rafa, pegava o dinheiro, parava em Garça, já ia pegar o dinheiro com a vó do Rafa, ia pegando com os tio, tinha... Que rapa da porra. Ia fazer nada, não tinha. E chegava lá. Tipo o bagulho de imposto, né, antigamente. Meu, a gente chegou em São Paulo, Big Blinders, a gente chegou em São Paulo, a gente não tinha lugar pra dormir, a gente não tinha dinheiro pra pagar um hotel. É, mano. Não tinha dinheiro. Aí foi isso que a gente pensou. É, foi aí que a gente ficou ali na Moca, né, exato. Foi no momento que a gente não tinha dinheiro pra pagar um hotel, tanto que eu falei pro Rafa, falei, tio, você dorme aí no sofá da loja que eu vou dormir na Salveira. Você começou já competindo na IFBB? Foi. Foi? Não chegou a subir na Nava? Não. 2014. 2014. 2014? 2014? 2014. Rafa subiu no estreia com menos de 80 quilos. 78. 78 quilos. 20 anos. Sunguinho azul, mais vagabunda que existia. Vai, Caio Maurício, o vídeo? Verdade, verdade. Eu lembro que, mano, tava todo mundo esperando o Rafa, né, subia e tal, e ele foi ver o tipo do Felipe Massa, do Fabiano, os caras tudo com 120 quase no palco, tá ligado? Mano, me enche o saco, sempre me enche o saco por causa de volume, não sei o que, tem que crescer, tem que crescer. É sempre ganho dos caras grandes. Mas, mano, desde o meu primeiro campeonato, eu já tive a maior resposta que eu precisava pra clarear minha ideia dentro da minha carreira, que é o que? Mano, você não tem que ser o maior, você tem que ser o melhor, tá ligado? Eu cheguei lá com 78 quilos e ganhei dos caras de 120, mano. Tá pronto. Então, isso é o bodybuild ali, eu já aprendi que era o bodybuild no primeiro campeonato. Tio, você lembra? E, mano, eu era assim, ó, eu queria ver todas as fibras do meu corpo, todos. Então, assim, o Júlio, às vezes, me passava lá a dieta de baixo cargo, 20 gramas de aveia. Aí o Rafa vinha assim na minha cabeça, mano, se ele te passou 20, desse jeito, se você colocar 10, se você colocar 10, pelas trevas é melhor, né? Aí o Branguinho... Ele é desse jeito, desse jeito, ele é. Aí você fala, mano, então eu vou pôr 5. Aí ele fala, então não põe nada, então zera o bagulho. E era sempre assim, era sempre um, mano. É, eu também gosto assim. Tá ligado? Porrada. Não só isso, né? Uma hora de escada, vou fazer três. Tudo, 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 tudo. E foi muito louco que naquela época, o Felipe Matos, o Fabiano, eram pessoas que a gente já acompanhava. Sempre, os caras já estavam com a gente. Já vários títulos, os caras já tinham, brasileiro, paulista, estreante, o Fabiano achatei ele para o Sul-Americano. Não, o Fabiano mesmo, a gente chegou, eu lembro que a gente chegou naquele, onde que era o clube Concórdia? Concórdia. No Concórdia, foi, né? Aí a gente viu o Fabiano, ele falou, caralho, o tamanho do cara, velho. A primeira vez que eu vi o Fabiano, eu tinha ido assistir um campeonato de treino, eu olhei, eu falei, ele era júnior ainda, eu olhei, eu falei, porra é essa? Que foda. Será que todo mundo é assim aqui? Será que todo mundo é assim? Porque eu ia competir no ano seguinte, tá ligado? A primeira vez que eu vi ele competindo, acho que foi em 2011 ou 2012. O Fabiano, eu falei, mano, deu. Deu. E eu cheguei lá, imagina, no backstage, Fabiano, Mafra. Mafra. Felipe Matos. Felipe Matos, os caras tudo grandes, mano. Os caras tudo mais semelhante, cara. Como chama aquele moleque de Piracicaba também? O Carlos da Mata. O Carlos da Mata. O Carlinho. E aí, mano, ali eu já tive a minha primeira clareada, assim. Falei, mano, não precisa ser o maior, precisa ser o melhor. Qual desses dois é o seu primeiro? Nossa, a funguinha azul, mais sem vergonha do mundo. Subiu bem pra caramba pro primeiro show. As pernas. As pernas. Só perna e cabeça. Cabelo pra caramba. E o abdômen. Saudade do cabelo. Vou mostrar o primeiro show. Saudade do cabelo. Mano, engraçado que você cresceu tudo menos na cintura. É, mas você tem a cintura de alguma coisa, né? É que parecia até que era larga aí, né? Porque estreita em cima. Ó, sunguinha manchada que devia ter ido dar uma cagada. Sunguinha fagiu também. Essa sunguinha. Você lembra que eu comprei no... Uma força a mais no glúteo, ele rasgava o lado. Foi no site que você colocou. Foi no site vagabundo ainda, mas não tinha sungu. Eu sei que você cortou uma cueca, Rafa. Só calcinha. Só calcinha, rapaz. Só calcinha. Só calcinha, rapaz. Só calcinha remendada. Eu tive diarreia na semana do bagulho. E aí, mano. E aí foi isso, velho. Isso aí foi da hora. Ah! Aí foi quando ele lascou, hein? Não tá? Pelo Maurício. Aí ele lascou mais ainda. Mas não tá nasceu. Então, aí foi isso, cara. Foi de andar. Da hora. E aí a gente foi no Maurício Fundo. Começamos a ir pra São Paulo. Olha essa aí, Maurício, que eu te mandei. Diário dos Campeões. Ah, isso aí foi em 2015. Depois ainda. Foi no ano seguinte, pô. Isso aí foi no ano seguinte. Mas o 14 ali foi o mais, tipo... Foi tudo muito foda. Estreante, paulista, brasileiro. Estreante, paulista, brasileiro. E aí a gente foi no ano seguinte.